Música E aí pessoal, tudo bom? Esse é o novo programa de culinária da internet A nova grande coisa Isso é patrocínio da Samsung Mas a nova grande coisa é o tipo, a internet ou o programa de culinária? A internet Ah, dá Esse é o prato feito e a gente vai fazer receitas fáceis Fáceis, práticas e que você consegue fazer em casa Porque se a gente consegue, irmão Você também consegue Esse é o parâmetro, a gente conseguir E hoje a gente vai trazer uma receita importada Importada, porque a gente já começa a se chutar da porta É, porque brasileiro tem muita coisa pra você fazer, sabe? Tipo arroz, espalada toda, feijão Arroz e feijão Arroz, é O que a gente fez? A gente não sabe, mas tá beleza Vamos trazer hoje panqueca Panquecas do que? Imperialistas Panquecas daquelas que você vê nos filmes Aquele cara que bota aquele meladinho assim Por que aquelas panquecas que a gente come aqui Que enrola com a carne moída, entendeu? É muito brasileiro e nós somos nojentos É, nós somos nojentão Tá ligado? Então vamos fazer panquecas imperialistas Panquecas do governo imperialista americano Aquelas que se redondizam assim Que você põe no café de manhã Panquecas que o Obama come É, ou não Porque tipo, né? Ela é ele Porra É o Obama, né, mano? É Então panquecas que o cachorro come Alguém Vamos lá Pra fazer essa receita você vai precisar de Uma xícara e meia de trigo Duas colheres de chá de fermento Duas colheres de sopa de açúcar Dois ovos grandes 1.3 copos de leite Três colheres de sopa de manteiga Uma pitada de sal E baunilha e canela a gosto Eu vou fazer agora a primeira parte seca A gente vai adicionar a farinha O açúcar O fermento em pó A canela E uma pitada de sal Uma pitadinha de sal Que é pra dar aquele pá E como eu não sou de desperdício Pera aí Aí você faz o que? Você pega Tá, já vi Tá? Você pega um negócio desse assim Bom seria aquele de 30 reais Que vende ali Mas a gente não tem dinheiro Vai isso aqui mesmo E você vai, ó Mexer bem E não deixa nenhum Carocinho, assim Nenhuma pedrinha De nada Nem de farinha Nem de açúcar Porque isso atrapalha a receita E estraga Sei lá Dá ruim Dá ruim Aí fechou Essa parte mais seca Deixa ela de boa Quieta aí Aí agora A gente vai separar Os ovos Ou a gema Das claras Pra essa receita A gente vai precisar De claras em neve E a gente vai ensinar vocês A fazer isso também Não que a gente esteja Subestimando a inteligência de vocês Mas tem gente que não sabe, né? Vamos lá Eu não sei aquelas paradas de De, de, de Oliver não, tá ligado? Que você faz com a mão só Eu não consigo também O que você vai fazer? Primeiro você tem que saber Quebrar um ovo É Você faz um curso no Senai É bom que você saiba Quebrar um ovo É interessante que, né? É Aí você pega com a mão Reganha os dedos Deixa passar Mas deixa passar tudo Isso Quase que foi É bota a gema Aqui E a clara Aqui Pra os pedaços dos negócios Aqui Que tava na minha mão Isso aqui Você pode Fica aí mesmo Não é nada não Não Para de fazer aqui Porque calma mais coisa É Cuidado Deixa passar tudo não Se passar a gema Estragou A receita É Mas tem que fazer tudo do zero Galeou E terapia também Se você Dependendo Aí, ó Foi E se você for marombeiro Você pode já Mandar pra nele Não, mano Eles comem a clara Foda-se Eu não sei nada de academia As claras e neve Tem vários tipos de receitas Se você tivesse aquele negócio De 30 contos Você já fazia na mão aqui Qualquer coisa Você chamava seu irmão De 14 anos Pra fazer Porque, né Moleque novo Tem bastante força no braço Mas não tem Vai na batedeira Queria fazer Porque a piada é boa Piada é tipo Usou no total É Piada do pavê É certo Momento piada do pavê Aí, o que você vai fazer Você vai agora bater Com a batedeira Não Bater com a escorredeira Você acha que a clarinévia É difícil? Não, não É tranquilão Aí a gente vai desligar A batedeira Como é que você tá aí? Obrigado E aí como é que você sabe Que está em neve? Porque parece Tá frio Neve essa porra Ficando nessa consistência aqui Durinha Que é o que é o ideal Entendeu? Aí a gente agora A gente agora vai reservar Essa clara em neve Pra fazer mais uma parte Que é a parte mais molhadinha Da receita Do leite e dos ovos Aí a gente agora vai colocar As duas gemas Que sobraram das claras O leite E vai dar uma derretidinha Na manteiga Porque ela desse jeito aqui Vai ficar mais complicado De De dissolver na massa Aí você pega no micro-ondas Coloca ela no micro-ondas Coloca, sei lá Dez segundos Liga E espera o que? Derreter Ficou pronto Dá aquela derretidinha na manteiga Você já incorpora A massa Coloca Aí você Pega a batedeira Que o ING fez o favor De esconder Pode ser com Com as claras já em Coisa mesmo Não, não, não Aí você vai bater agora O leite, os ovos E a manteiga E agora a gente vai incorporar Todas as três partes De uma vez Pega a parte seca A parte molhada E as claras em neve E agora você vai fazer o que? Essa parte seca Você já abre um buraquinho No meio dela Coloca a parte molhada Vai mexendo assim Que você vai colocando Depois você coloca as claras em neve Abre o buraquinho pra mim Olha o buraquinho aqui Ó O buracado Vai Mas você mexe com carinho Que essa massa Ela é uma massa meio Assim Se você mexer ela muito rápido Ela vai ficar empelotada Ou ela vai entrar muito ar E não vai dar muito certo Tem que mexer de maneira carinhosa Mexe como se fosse sua namorada Compreende? Como se fosse sua namorada É Horrível Mexe Mexe, mexe Nossa Cara, tá cada vez pior Não? É você adiciona as claras em neve Que era supostamente pra massa Tem gente que tá comendo aí Vuga o meu cachorro Porque essa clara em neve É que vai dar suavidade na massa Não vai deixar aquela massa Vai ficar uma panqueca pesadona Vai ficar suave Vai ficar levinha Vai ficar gostosa Isso aqui É o que? Essa massa aqui Essa massa Essa panqueca Você faz o que? Você brigou com sua namorada Sacou? Brigou com ela Aí no café da manhã Você faz uma panquequinha dessa Que é fácil Que é rápida Pra fazer o que? As coisas Olha aqui Tá vendo? Que bonita Aí você fez o que? Você esqueceu Da essência de baunilha Você coloca ela agora Olha aqui Olha aqui a consistência Tá vendo? Ela fica grossinha Coloca o que? Você vai pegar um vidrinho desse assim Vai colocar uma tampinha Ó Uma tampinha É só pra dar aquele Gostinho Mexeu Então isso aqui É a massa Aí do jeito que tiver aqui Você vai deixar de 15 a 20 minutos No microondas É o melhor lugar Pro fermento Pro fermento Ajudar a crescer essa massa Né? Deixa ele descansar de 15 a 20 minutos Deixa ele descansar nesse meio tempo Você, sei lá Vai tomar uma água Uma cerveja Uma vodka Fazer um ralent shake Sei lá Fazer um ralent shake Desse gado Tamo junto? Tamo junto Tamo junto Tamo junto Nós e a torcida do Corinthians Aí você tá lá esperando a massa 15 a 20 minutos O que acontece? Nós não estamos no programa Dando marido A gente tá mesmo esperando a massa Ela tá ali Não é muito mais Tinha que ela pronta Tá ligado? Nesse meio tempo A gente vai fazer o que? Ceramon Challenge Compramos muita canela Essa coisa tem que gastar É barato Essa porra Com ar Eu nunca fiz isso, cara Eu não faço É muita canela isso, não? Mano, eu não sei É uma colé cheia É uma colé cheia do bagulho? Come aí, então, vai Enche a sua aí Vamos ver de colé Tá do mesmo tanto? Não, não tá Não tá Você enche essa porra aí Não tá que eu não quero ficar aqui em desvantagem, não Tá do mesmo tanto? Tá do mesmo Não, tá do mesmo tanto Agora tá Eu tô com mais Foda-se Nós vamos morrer, cara Não vai Ô, velho Três, dois, um Três, dois, um Vem, foda-se Não faz isso não, velho Caralho É horrível isso Jesus Gente, o que você quiser? Cinnamon Challenge Não faz isso em casa, velho Dá errado, velho Véi, Cinnamon Challenge Não dá Não dá Façam isso em casa, crianças Ou não É, melhor não Faz, olha Nossa Horrível Vamos esperar a massa E a gente vai pegar a massa ali Que ficou descansando Pra gente poder fritar Ela já deu uma crescidinha Coisa pouca, não coisa muita Mas é o ideal já Pra gente poder Tá fritando Aí eu vou ensinar pra vocês agora Um jeito de untar A frigideira Segura aí Vai abrir Você vai pôr um pinguinho De óleo Assim, no máximo Isso daí Não muito Vai pegar um guardanapo Ou um papel higiênico Se não tiver Sei lá, mano Vai passar bem passadinho Assim Que é só Pra sujar o bagulho Joga no lixo aí Se é que tá fazendo nada E ó Vamos começar a recerca Você vai ligar um fogo Ó Você vai ter o fogão lá Aí você vai ó Vai baixando Vai baixando Vai baixando Chega no fogo baixo Porque ninguém quer fazer nada No fogo alto Senão queima Vai pôr a frigideira Deixando esquentar Meu capenga né Meu Bamba E aí você fez isso E qual que é o segredo Pra você Tenho segredo Você não sabe Que horas colocar panqueca Vou colocar agora Vou colocar oito e meia Não sei que horas Vou botar Então você faz o que Molha a sua mão Molhou a sua mão Sua mão está molhada Você joga aqui ó Ó Ouviu Ouviu Pô fazer de novo Ô Rafa Fez Tá na hora Pega uma concha Ou coisa parecida O que é coisa parecida né Dá uma mexidinha assim Pega um punhado E ó Colocou Né Colocou Tá colocado Aí agora A gente vai ensinar pra vocês Como vocês nunca fizeram Tem alguns sinais Que ela te dá Ela fala Tô pronta Entendeu Manda um sinal de fumar É Uma SMS Vai falar assim Tô pronta Aí Os sinais são Bolinhas Ela vai Começar a soltar umas bolinhas E aí você já tá na hora De virar ela Mas eu vou Mostrar direitinho Quase que eu quebrei o fogão Tá mostrando a gente Ela não Né Eu não sabia Eu achei que tava mostrando a panqueca Achei que a artista era a panqueca Mas a artista é a gente A artista é você Eu É Não sou É você Não é você Não sei Que meio Ó A artista é o seu Jorge A artista é o seu Jorge Por que a artista é o seu Jorge? Não sei Eu gosto do seu Jorge Eu também gosto do seu Jorge É Ele é amigo da minha mulher Pois é Pois é É massa né Aí Ele é amigo da minha mulher E vive dando em cima de mim Seu Jorge Safadão seu Jorge Eu acho que ele vai fazer O Jimmy Hendrix Não sei Já tá mais ou menos Mas tem que esperar um pouquinho Da bolinha aqui no meio Que no meio é o que liga No meio que é onde você vai ver Se vale a pena viver Entendeu? Se der bolha no meio Quer dizer que a sua vida faz sentido Aí você bota a espátula Vem cá Chega mais Bota a espátula um pouquinho aqui Já deu uma levantadinha Você já pega por baixo Virou Golden Brown Golden Brown Essa é um pouco mais Brown do que Golden Mas é a vida Nada nessa vida é perfeito Brown só Alcione Esse é o momento do processo Fiquem ligados Próximo programa Um advogado Vai Daí Tá soltando as bolinhas aqui do lado Você botou do ladinho aqui Tá soltando Mas Ó Dá pra virar Ó Que filé Cara Perfeição é isso Trabalhar comigo É bom você fazer uma de cada vez também Não fica querendo empolhar a panela de panqueca também não Faz a parada na moral Faz a parada devagarinho Você tá com tempo Você não tá fazendo nada mesmo É verdade? Você tá fazendo alguma coisa Tá fazendo nada Tá lá falando Você acordou cedo Já vai fazer a panqueca Pra poder Dar um Uma moral na sua namorada lá Já brigou com ela Tá com tempo irmão Já faz a panquequinha Já pega logo aquele espremeador de fruta Já faz o suquinho de laranja É ou não é? Entendeu? Aí ó Faz devagarinho Faz tranquilo Vai dar tudo certo Essa é uma receita que dá aproximadamente 57 panquecas Mas o vento levou E agora vai fazer o que der Meu cachorro comeu Uma vez meu cachorro comeu Me devia de casa de verdade O professor não acreditou? Filho da puta Ele conhecesse o TED Ele ia ver só Aí ó A panela é capenda Aí quando você bota do outro lado Ela volta Nossa Você ficou bonitão Ficou de gravir Ela tá gravando Bom Eu acho que essas foram as panquecas imperialistas de hoje Do jeitinho que o Obama gosta Ficou bonito ó Fica dessa porzinha assim mesmo Fica gostoso demais Até pode experimentar pra vocês Olha Quentinha Ó Ela fica assim ó Vou mostrar aqui pertinho Ela fica fofinha Ela fica leve E agora chega aquela hora tão esperada Que todo mundo adora quando faz né Eu não sei Se a de vocês vai ficar boa Vai Na rocha Tá maneiro Tá maneiro Tá gostosa Tá E isso aqui é que a gente tá muito pura Se tiver que o negócio não gostar Vamos colocar o negócio por cima depois aqui Vamos comer Nutella Fica bom Mel Fica bom Eu sou o Win Eu sou o Caio E esse foi um prato feito Fica bom 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 Legenda Adriana Zanotto